Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, só deixando estabelecido aqui, eu já comuniquei ao Danilo que eu estou sem câmera no momento, na verdade não sem câmera, eu tenho meu celular, faria do mesmo jeito como sempre, só que eu fiz uma cirurgia no rosto, no rosto não, na boca e minha cara está inchada e eu não vou falar com a cara inchada na câmera porque eu não sou nenhum louco. Então, fica a dica aí do porquê que eu não estou ligando a câmera, já comuniquei à escola, tá bom? Eu não deveria nem estar dando aula, para ser sincero. Bom dia. Bom dia, mas estamos aí, né? Vamos lá. Então, só por esse motivo que eu não liguei a câmera, pelo menos não sei se eu vou conseguir ligar essa semana até o meu rosto voltar ao normal, tá beleza? E é isso, hoje a gente vai fazer uma revisãozinha dos capítulos, eu não sei se eu vou conseguir dar aula durante, bom, vão ver aí certinho, mas fiquem atentos porque a nossa prova é de 17, se não me engano é na quinta-feira. Quinta-feira eu não tenho aula com vocês, né? Então, fica aí a dica para vocês tomarem cuidado e por isso que a gente vai resolver fazer uma revisãozinha hoje para poder dar tempo de vocês terem aí um balanço do que vai acontecer na prova. Primeiramente, antes de eu falar da prova ou da revisão em si, deixa eu só falar como é que está estruturada a prova de vocês, tá? A prova de vocês, a minha voz está assim porque realmente eu não posso fazer estrepolia como ela, então está meio assim lenta, meio ruim, mas é porque realmente eu não estou podendo falar tão animadamente igual esses dias atrás, na época da semana passada, mas tranquilo. Então, olha só, a prova de vocês, ela está no portal SaaS, tá bom? Então, ela está no portal SaaS, não vai ser enviada por Google Forms, então cada um já tem o seu usuário, o seu acesso, né? Então, você vai acessar e vai ter ali, o seu nome já vai ficar marcado, você não vai precisar botar o nome, nem falar, esqueci meu nome. Gente, cuidado, eu acompanho vocês no grupo, cuidado com esquecer nome, hein? Tudo bem nas provas de escola, mas imagina se isso é uma prova lá na frente que você me deixa o gabarito sem nome. É, né? Exatamente, você vai recorrer para quem? Para ninguém, você só vai sentar e chorar muito, porque pode ser aquela prova que está ali, é o seu divisor de águas, né? Que você está querendo, aí de repente você foi bem na prova e esqueceu o nome, perdeu a vaga na faculdade por conta de bobagem. Mas fiquem atentos a isso, tá? É só uma fala, porque realmente... A gente esquece, não, a gente esquece, Enzo, é super normal. Isso é bem a minha cara de fazer. Não, mas é super normal, tá bom? Super normal mesmo, é muito comum você estar ali tão concentrado na prova que o nome é a última coisa que você lembra de colocar na prova, né? Mas fiquem atentos a esse detalhe, porque lá na frente, isso, sei lá, se de repente você comete esse erro, já era. Mas prestem atenção, são duas partes que tem a nossa prova, tá bom? Tá assim, parte 1... Oh, são três partes, perdão. Parte 1, parte 2 e parte final. Tá escrito assim, VHA, química, capítulo. Aí tem o capítulo, a qual corresponde aquela parte, e se é a parte 1, 2 e 3. Você tem uma ordem pra resolver isso? Não tem, não tem. Você pode começar por qualquer uma, tá? Por exemplo, se de repente, ah, eu tenho mais facilidade em entender o capítulo 7. Então começa pela parte 1, ah, eu tenho mais facilidade em entender o capítulo 8. Então começa pelo capítulo 8. Deixa eu só mostrar aqui, acho que isso não tem problema não. Não tem nada demais aqui. Mas olha só, estão vendo a tela aí agora? Tá vendo, ó? Vocês vão encontrar três avaliações, ó, tá agendada, pra quinta-feira, tá? É, três avaliações, então, VHA, química, o capítulo e a parte. Deixa eu dividir por parte só pela sequência do capítulo, tá? Mas como eu falei, não tem uma sequência, você vai escrever do jeito que você quiser. Aí, de repente, você quer começar por aqui? Começa. Todas elas têm uma hora de duração, tá bom? Que é o tempo da prova. Então quer dizer que depois que acabar o tempo da prova, que vocês, igual vocês fizeram hoje, né? Vocês vão ter que... Então vai ser no SAS ou vai ser no Google Form, não? Não, a minha vai ser no SAS. Então, quantas questões, cada uma? São dez questões divididas nessas três avaliações. Então vão ter avaliações que vão ter quatro. Eu só não posso abrir aqui agora, porque senão eu mostro as respostas, as questões. Vão ter avaliações que vão... Espera aí, deixa eu explicar. Vai, por exemplo, essa primeira parte aqui pode ter quatro questões. A segunda parte pode ter quatro. Então quer dizer que a última vai ter só duas, para completar dez, entendeu? Ou, não sei, pode ter duas aqui e quatro nas outras. Mas, de qualquer maneira, ao todo, dentro dessas três avaliações aí, existem dez questões. Ao todo, somado, tá bom? Eu não sei exatamente quantas que ficaram em cada uma delas. Não posso mostrar agora também. Tem medo de ser dez em cada uma, né? Não, 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 não. Tem que dividir dez pontos em dez questões. Aí eu fui colocando as questões mais tranquilas, assim, para vocês fazerem. É mais para praticar mesmo, né? É claro que é uma prova, mas é mais para você verificar aí como é que está a sua aprendizagem ao longo do caminho, tá? Então, vamos lá para a nossa pequena revisão, porque hoje o tempo é mais curto. Eu não sei quanto tempo que eu vou conseguir ficar falando, tá? Porque minha boca dói, minha língua dói. E é o... O que é o nome, professor? Não, eu fiz um implante dentário. Aí estou no processo de recuperação. E é isso, né? O inferno da vida da pessoa é mexer na boca dela. Então, por favor, cuidem bastante da sua saúde bucal. Escova o dente, passe o fio dental. Isso daqui é resquício de mal, de uma má, digamos assim, de mal cuidados que eu tive na minha adolescência com a minha saúde bucal. Né? De várias formas. Então, hoje em dia eu estou colhendo os frutos desse mau cuidado que eu tive lá atrás. Um desses eu perdi um dente já tem um tempo. Aí eu tive que implantar e fica sem comer. Eu fico extremamente estressado quando eu fico sem comer. Não sei vocês, mas eu já estou há três dias sem comer. Eu estou quase socando a cabeça de uma pessoa que falar qualquer coisa comigo, eu estou assim... Três dias sem comer? Como assim? É, sim, de sábado. Porque eu fiz sábado e eu não pude almoçar. No domingo aí também não dá para almoçar, porque está com comer direito. A gente tem sopa. Só. Isso daí não me sustenta, gente. Pelo amor de Deus. Sopa não é nem almoço. Enfim. Aí está esse problema. Mas vamos lá. Ficar sem comer e estressa a gente. Capítulo 7. O que é importante saber do capítulo 7? O importante saber do capítulo 7 é... Precisa entender esses conceitos aqui. É legal você ter a base para o entendimento... Para o entendimento do capítulo 7, né? Então a base é... O capítulo 7, ele trabalha com as questões do... Eu só vou... Não vou ficar escrevendo tudo não, tá? Capítulo 7. Ele trabalha com as bases da mecânica quântica, né? O que é importante a gente saber aqui? Os princípios que fundamentam... Então é importante... Deixa eu botar aqui, né? Importante saber. Importante. Os princípios que fundamentam o átomo quântico. Não que você tenha os fundamentos, não princípios, né? Princípios eu acho que fica estranho. Mas os fundamentos da mecânica quântica. Fundamentos do átomo quântico. Tio, na prova a gente vai ter que responder questões sobre a teoria. Ou aplicar a prática. Ou fazer os dois. Tudo. Os dois, ok. É, porque olha só. Os fundamentos da mecânica quântica, do átomo quântico, na verdade, é só você saber o que é. O que é o princípio. Você vai acabar tendo que aplicá-los quando você for fazer a distribuição eletrônica, né? Não tem jeito. É distribuição eletrônica, é distribuição em orbitais. Então isso acaba tendo que você aplicar esses princípios de qualquer jeito, entendeu? Então agora você precisa entender a fundo como que ele é? Não. Você só precisa entender os fundamentos do átomo quântico. O princípio da incerteza, a equação de Schrödinger e a dualidade, partícula onda de De Broly, que foram os três fundamentos aí do átomo quântico. Fazer a leitura de números quânticos é importante. Então para isso você precisa entender o que é um número quântico principal, um número quântico secundário, um número quântico magnético, magnético de spin. Então você tem o principal, que é representado pela letra N. Vou botar bem rapidamente, indica o nível de energia, o secundário, que é representado pela letra L, que indica o subnível de energia. Esses dois aqui são aplicados na distribuição eletrônica. Tá bom? Deixa eu diminuir mais aqui um pouquinho. E nós temos, além disso, o magnético. O magnético, que é o ML, que indica os orbitais, os orbitais que formam aquele determinado átomo, os orbitais que formam aquele determinado nível, aquele determinado subnível, indica a quantidade de orbitais. Vamos colocar assim que fica melhor. E, claro, o magnético de spin, que é representado por M e S, indica a rotação, digamos, o movimento do elétron. Lembrando que esse daqui só tem dois valores possíveis, então eu vou até colocar aqui. Ele só pode ser mais ou menos meio. São os dois valores possíveis para esse cara aqui. Não tem outro. Esses dois números, eles estão normalmente atrelados à distribuição por orbitais. Aqui a gente tem os dois, talvez os dois principais pontos dentro do capítulo 7. A distribuição eletrônica e a distribuição em orbitais. A distribuição eletrônica, ela vai ser aquele lance em que você vai ter o número de elétrons de um átomo e vai pegar esse número de elétrons e vai distribuir ao longo dos níveis e subníveis de energia. Para isso, a distribuição eletrônica, ela requer a utilização do diagrama de Pauling. Enquanto a distribuição por orbitais, ela vai precisar de duas coisas. Ela vai precisar do princípio da exclusão de Pauling e a regra de Hunt. Aqui eu estou passando só o que são importantes dentro desses contextos. Eu tenho que achar um jeito de salvar esses quadros para enviar para vocês depois. Mas depois que é gravado também, vocês dão uma olhadinha aqui e fica até mais fácil depois lá. Então vamos fazer dois exemplos aqui de aplicação. Dessas dois conceitos. Sei lá, vou fazer um exemplo só, desculpa. Senão não vai dar tempo de eu chegar lá nos outros capítulos. Então eu vou pegar um exemplo. Sei lá, vou pegar um átomo simples, o Na. O Na é um cara que tem um número atômico de 11. Então eu venho aqui e faço a distribuição para fazer a distribuição eletrônica. Então eu vou botar assim, distribuição eletrônica, DE. Eu vou usar o diagrama de Pauling. E aí você tem um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então a distribuição eletrônica, eu tenho na distribuição eletrônica esse número aqui, que é o N, que é o número quântico principal. E esse cara aqui, as letrinhas, que é o L, o número quântico secundário. Então aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer a descrição da camada de valência, lembra? Camada de valência. Ah, deixa eu botar até aqui também. Distribuição eletrônica. Atenção. Camada. De valência. E subnível mais energético. A gente fez muito disso, né? Então, fica atentos a isso. NL. Aqui, o 3S1 é tanto a camada de valência, camada de valência, quanto o subnível mais energético, tá? Subnível mais energético é o último valor que eu coloco da distribuição. Camada de valência é o maior valor de número quântico principal. Então é o maior valor de N que eu vou encontrar na minha distribuição. Beleza? Se eu quisesse fazer a descrição, por exemplo, da camada de valência, ó, usar números quânticos, não vou nem escrever. Se eu quisesse fazer a descrição dos números quânticos da camada de valência do átomo de sódio. Ia ficar assim, ó. N igual a 3. E agora, qual é o número quântico que descreve o S? Caramba! Zero. Zero. Perfeito. Então, N igual a zero. Saco? L igual a zero. Beleza. Tranquilo, né? Então, em relação ao átomo de sódio, bem fácil. Deixa eu pegar um átomo maior aqui. Sei lá, pegar o átomo de cloro agora. Acabar fazendo dois exemplos. Cloro deve dar. Cloro tem 17. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, tá? Tá bom? Então, olha só. Camada de valência. Vou marcar de azul aqui em cima, ó. Camada de valência. Subnível mais energético. Então, subnível mais energético. Percebe a diferença que existe? Camada de valência são os maiores valores de números quânticos. Todos eles. Lembrem de que o nível são sete níveis, né? Sete números quânticos principais. E os níveis 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eles são formados por vários subníveis, né? Exceto o primeiro, que só tem um. O subnível 3, por exemplo, ele é formado, o subnível, perdão. O nível 3, ele é formado pelos subníveis S, P e D. Então, na distribuição eletrônica vai aparecer 3S, 3P, 3D, indicando assim, olha, você está no nível 3S, mas dentro do nível 3S, você está no subnível TAL dele, entendeu? Então, quando eu falo de subnível mais energético, eu estou tratando justamente desse último local onde aparecem elétrons aqui. Se eu quisesse fazer a distribuição em números quânticos, vamos supor, os números quânticos do subnível mais energético. Então, vamos lá. Você tem N igual a 3. É esse cara aqui, o N. Né? 3. Sendo o subnível mais energético, eu não vou olhar para o S, vou olhar para o P. Então, P é igual a 1, N, L igual a 1. Agora, quem é o ML, que é o magnético, e o MS, que é o magnético de spin? Para a gente fazer esses dois números aqui, eu preciso vir e fazer a distribuição por orbitais. E aí, como que eu faço a distribuição por orbitais? A distribuição por orbitais, ela vai ser aquelas caixinhas. Então, eu vou lá no livro. O subnível P é formado por 3 caixinhas, 3 orbitais, valendo de 0, menos 1, a mais 1. Essa é a variação dele. E aí, eu vou distribuir os elétrons. Quantos elétrons? Eu vou distribuir 5 elétrons aqui dentro. Eu vou colocar os 5. Eu poderia colocar de qualquer jeito, né? Sei lá, posso botar 1, 2, 3, 4, 5. Só que, antes de eu falar disso, foi até importante eu ter feito a distribuição ali, que eu não falei. Na distribuição por orbitais, perdão, deixa eu colocar até aqui, uma coisa importante, os elétrons são representados por setinhas para cima. Ou para baixo, tá bom? Então, os elétrons na distribuição por orbitais, são representados por setinhas. Beleza? Para cima e para baixo, representando aí os spins deles. Então, temos a setinha para cima, fica mais bonitinho. E a setinha para baixo. Beleza. Então, vamos lá. Quantos elétrons tem aqui? 5. Então, eu vou ter que colocar 5 elétrons dentro dessas caixinhas. Ou seja, eu vou ter que colocar 5 setinhas aqui dentro. Como que eu coloco essas setinhas? Para isso, você tem que olhar esses dois princípios aqui. Espera aí. Minha boca está doendo. Só um... Tem que olhar esses dois princípios. O princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hunt. O princípio da exclusão de Pauli, ela diz que os elétrons de um átomo nunca têm o mesmo número quântico. Ou seja, eu não posso ter dois elétrons iguais dentro da minha caixinha. Ou seja, dois elétrons apontando para cima ou dois elétrons apontando para baixo. Isso não pode acontecer. Não pode, porque isso desrespeita a regra, o princípio da exclusão de Pauli. E a regra de Hunt, ela diz o seguinte. Ela diz que eu tenho que, para preencher os orbitais, eu preencho cada orbital com um elétron até que todos os orbitais daquele subnível tenham pelo menos um. Igual está aqui. Cada orbital do meu subnível, são três orbitais, as caixinhas eu chamo de orbital. Então, são três orbitais. Cada orbital tem que ter pelo menos um elétron. Para depois de todos terem pelo menos um, depois eu completo com o restante. Então, eu tenho três, quatro, cinco. Esse último elétron que eu coloquei aqui, é chamado de elétron de diferenciação. É o último, o último que entrou. Então, se eu quisesse descrever, então, o subnível mais energético, eu utilizo o elétron de diferenciação, evidentemente. Vamos lá, que foi o último local que caiu elétron. Então, vamos lá. Ele caiu no orbital zero. Percebe? O último elétron caiu no orbital zero. E o MS? Como eu não falei nada, é mais ou menos meio. Porque eu não sei quanto que vale o primeiro spin ou o segundo spin. O que é isso? Eu não sei quanto que vale a setinha para cima, nem quanto que vale a setinha para baixo. Isso quem vai determinar é o exercício. Ele vai falar assim, Então, isso vai depender do exercício. Como aqui eu não falei nada, eu botei mais ou menos meio, porque pode ser mais ou menos, a depender do que eu vou especificar lá na frente. Deu para entender? Então, dentro do capítulo 7, é importante esses critérios aqui. Esse quadrinho aqui, mais ou menos, está um pouco longe. Mas esse quadro aqui que tem, eu acho, grande parte do que a gente vai precisar para responder as, acho que são quatro do capítulo 7, as quatro questões do capítulo 7. Tem alguma dúvida em relação ao capítulo 7? Eu vou para o 8 e 9. Tem alguma dúvida aqui dentro? Você quer perguntar alguma coisa? Eu vou mandar uma lista de exercício à tarde para vocês, tá, pessoal? Lá no Alunos Book, na hora que eu colocar a aula, eu mando uma mensagem no grupo para vocês, falando, ó, a lista está lá em tal aula de tal dia. É uma listinha só para auxiliá-los. Tem alguma dúvida? Não? Então, eu vou para o próximo capítulo. O capítulo próximo que vai cair na nossa prova é o capítulo 8, classificação periódica. Aqui, entender a organização da tabela periódica, principalmente a partir de Mosley, né? Então, que os átomos de elementos químicos, o que é a tabela periódica, né? Primeiro, capítulo 8, ele traz a tabela periódica, que é esse instrumento que vai... Esse instrumento, eu chamo de um instrumento, mas não é bem um instrumento. Mas é essa ferramenta, esse dispositivo intelectual, vamos colocar assim, que foi elaborado para que a gente possa entender o comportamento dos elementos químicos. E mais, não somente entender o comportamento. A tabela periódica, ela foi elaborada como uma forma de organizar os elementos e, a partir dessa organização, eu consiga fazer essa previsão do comportamento deles. Então, a princípio, ela foi utilizada como uma maneira de organizar. Claro que essa organização, ela tinha um fundamento, né? Ela tinha uma base. Todas as tentativas até Mendeleev, né? Porque tiveram diversas tentativas até Mendeleev, todas elas utilizavam a massa atômica. Foi o Mosley que conseguiu desvendar, mas isso bem depois, logo depois que tinham já surgido os fenômenos da radioatividade, etc. Raio-x tinham sido descobertos. Ele trabalhando com o jovem Mosley. Ele trabalhando com os raios-x, ele conseguiu identificar um comportamento mais, digamos assim, mais preciso dos elementos químicos. O Mendeleev e o Meyer foram os principais nomes porque eles criaram, como a gente lembra, a estrutura, né? O Mendeleev, na verdade, criou essa estrutura de linhas e colunas, organizou os elementos em linhas e colunas nessa tabela. E só que essa organização dele, que estava por ordem crescente de massa, né? Ele foi colocando da menor para a maior massa, estava errada porque agrupava elementos que tinham propriedades distintas. Já o Mosley, ele foi aquele que deu a reviravolta nesse campo quando ele propôs que as propriedades dos elementos químicos, elas tinham relação com o seu número atômico. Ou seja, se eu distribuísse os elementos químicos organizados por Mendeleev, ao invés de massa, eu substituísse por número atômico, eu conseguiria observar maior similaridade entre esses elementos, né? Eu conseguiria agrupar nas linhas e nas colunas da tabela periódica elementos químicos com maior similaridade, tá bom? Então, percebendo isso, foi, evidentemente, né? Foi discutido, etc, etc. E chegaram os pesquisadores, digamos assim, assumiram a organização de Mosley como a mais coerente. Então, hoje em dia, a gente sabe que é verdade, hoje em dia a gente tem a organização da tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Essas linhas e essas colunas têm nomes, é importante saber o que significam esses nomes e o conceito de linha e coluna e entender o que ele representa. Linhas são os períodos. Os períodos indicam o número de camadas eletrônicas que existem naqueles elementos de todo aquele período. Então, são sete períodos. Sete períodos, sete níveis eletrônicos. Então, se você tem, por exemplo, elementos do período número 4, isso significa que do potássio até o criptônio, que é o último elemento do período 4, todos eles terão o número quântico principal igual a 4. No césio, 4, 5, no césio até o radônio, desculpa, você está no período 6, no sexto período. Então, quer dizer que todos esses elementos químicos aqui, eles vão ter número atômico, ou número atômico, número quântico principal, ou seja, camada de valência lá no número 6, no número quântico principal 6. Então, os períodos, eles indicam a quantidade de camadas que existem em cada um dos elementos que formam o período. Então, todos os elementos de um mesmo período têm o mesmo número de níveis eletrônicos, tá bom? Já os elementos, já as famílias, que são as linhas, as colunas, perdão, as colunas da tabela periódica, elas têm um total de 18 famílias, numeradas de 1 a 18 nessa ordem crescente, da esquerda para a direita, de 1 a 18. E as famílias, elas vão agrupar elementos químicos que têm propriedades químicas semelhantes e mais. Apresentam subníveis de energias similares. Então, elementos e quantidade de elétrons também nesses subníveis similares. Então, todos os elementos que pertencem a uma mesma família, eles normalmente têm, normalmente não, né? Eles têm características, eles têm propriedades físicas e eletrônicas, químicas também, similares. São 18 famílias. Atenção ao nome de famílias que são especiais. Então, metais alcalinos, alcalinos, terrosos, calcogênio, halogênio e gases nobres. 1, 2, 16, 17, 18, né? São as principais. Atenção a como relacionar a distribuição eletrônica à posição dos elementos na tabela periódica. Então, isso é muito importante. Então, olha só, como que eu faço isso? Sempre que eu for determinar a posição de um elemento químico na tabela periódica, eu vou ter que olhar para a camada de valência desse elemento e para a quantidade de elétrons que existem nessa camada de valência. Mas, para fazer isso, eu tenho que saber isso aqui. Eu tenho que saber que, na tabela periódica, a organização por ordem crescente de número atômico, me permite verificar o seguinte, que as famílias 1 e 2, todas elas têm um subnível S. A família de 3 a 12 tem um subnível D. de 13 a 14, P. E esses dois aqui que vocês sabem que estão aqui dentro dos metais de transição, que são os de subnível F. Então, primeiro eu tenho que ter essa organização aqui na minha cabeça. Eu tenho que ter ela visualizada. Por quê? Porque para cada tipo de elemento, se ele se termina com S, se ele termina com P, se ele termina com D ou F, para cada tipo de elemento você tem uma forma de chegar a essa conclusão, de verificar qual é a posição desse elemento na tabela periódica dentro do contexto estudado. Então, por exemplo, o sódio. O sódio, ele terminou em S, 3S. Isso significa que quando eu vir aqui, ele vai ser um elemento que está situado em uma dessas duas famílias. Ah, tá, tá aqui, tá na família 1. Mas ok, eu vou descobrir. Ele tá na família 1. Tá, ele pode tá na família... Desculpa. Terminou em S, ele pode tá na família 1 ou na família 2. Como que eu vou saber? Se terminou em S, você simplesmente vai olhar quantos elétrons tem aqui em cima do subnível. Se for 1, ele tá na família 1. Se for 2, ele tá na família 2. Então, se terminou em 3S1, significa o seguinte, ó. Significa que ele tá no terceiro período, na família 1. Aí você vem na tabela, primeiro período, segundo período, terceiro período, família 1. É o sódio. Se terminasse em S2, todos os elementos que terminam em S, você simplesmente vai olhar a quantidade de elétrons que estão aqui. Então, por exemplo, se eu tenho um átomo X com 12 agora, ó. Um átomo X com 12. Olha lá. Vou pegar um exemplo 3 aqui, já pegando, fazendo o link com tudo. Um átomo X que tem um número atômico igual a 12. Quem é esse átomo? Você faz a distribuição eletrônica, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, é, pronto, 3S2, eu ia falar 3P6, 4S2, eu ia continuar. E você verifica. Terminou em S. Opa, então eu vou olhar. O número quântico principal, 3, período. Quantidade de elétrons do subnível família. Então, esse é um elemento que se encontra no terceiro período, família 2. isso se terminar em S, o que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Então, aí você vai ver que é o magnésio, que é o próximo do soja ali. Se ele termina em P, se termina em P, tá aqui, ó. O que é que você vai fazer? Quando termina em P, normalmente, pessoal, você vai ter mais de um subnível formando a camada de valência. Quando termina em P, normalmente você vai ter o subnível S ali formando a camada de valência também. Tá bom? Então, se terminou em P, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de elétrons da camada de valência, 7. Perceba que eu marquei de azul a camada de valência. 7 elétrons na camada de valência. E vai somar com 10. Então, você tem 7 mais 10, 17. Então, esse é um elemento que está no terceiro período, número quântico principal. É o mesmo, mas é o número quântico principal. Família, 7. Não, 7 mais 10. Então, a família é 17. Tá bom? Então, aí a gente tem o átomo de cloro. Ok? Qualquer outro elemento que você fizer, por exemplo, exemplo 4 aqui, o elemento Y. Ele vai ter a distribuição eletrônica. 1s², 2s², 2p4. Ele tem número atômico de 8. Beleza. Quem é esse elemento? Não sei. Terminou em P. Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar a camada de valência. Camada de valência. Quantos elétrons tem na minha camada de valência? 8. 8. 6 elétrons na camada de valência. Vou somar com 10. Então, esse é um elemento que está na família de C6. Família dos calcogênios. Em qual período? Segundo período. Então, eu vou lá na tabela periódica. Família 16. Segundo, primeiro período. Segundo período. Então, é o oxigênio. Tá bom? Se terminar em D, por exemplo, se terminar em D, um elemento Z que tem número atômico de 26. Então, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d6. Tudo bem? Então, aqui tem 10, aqui tem 20, e aqui tem 26. Uma coisa legal, é que você pode, como que é, simplificar a distribuição eletrônica, né? Então, por exemplo, 26. Quem é o gás nobre que antecede os 20? Os números 20, 21, é o 18, é o argônio. Então, eu poderia simplificar isso aqui da seguinte forma. Contar 18, 2, 10, até aqui tem 18, ó. Então, eu poderia simplificar esse trecho aqui, ó. Pelo gás nobre que antecede esse número atômico. Então, argônio, 4s², 3d6. Tá vendo que legal? Também pode fazer isso. Oxi. Bom, aí o que que eu faço quando o elemento termina em D? Se terminar em D, você vai fazer o seguinte, a camada de valência é o número quântico principal maior. Então, a camada de valência é a 4s². Logo, ele está no quarto período. Tá bom? Ok. Quem é o subnível mais energético? É o 3d6. Então, quem é a família desse cara? Você vai somar os elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético. Como é que é o Ud? Essa soma vai te dar a família. Então, aí você tem 2 mais 6, 8. Então, esse é um elemento que está no quarto período. A camada de valência ela sempre indica o período independente, independente, independentemente a camada de valência, independente de qual seja, se a camada de valência é S, se é independente. A camada de valência ela sempre indica o período do elemento químico. Qual período da tabela periódica ele se encontra? Já no caso de LCS, LCP, LCD, você tem várias, três formas diferentes de descobrir a família. Então, você tem aqui elemento da família 8, quarto período. Então, você vem aqui quarto período, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, está aqui, é o ferro, 26. O subnível F, se terminar em F, não tem outra escolha. Todos os elementos do subnível F estão na família número 3. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, é bem tranquilo isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, evidentemente, saber as características, metais a metais, gases nobres, isso daí não precisa nem falar, porque já sabe. E as propriedades periódicas, né, pessoal? Aqui, é muito importante que você saiba, faça um resuminho, raio atômico, o que você precisa saber? O que é o raio atômico? Você precisa saber o que é a afinidade eletrônica? Não. Você precisa entender como ela cresce ao longo das famílias e dos períodos. Isso que é importante. Então, o raio atômico, precisa saber o que é o raio atômico? Não necessariamente. É legal eu saber, mas eu posso simplesmente imaginar como ele cresce ao longo das famílias e dos períodos. Tá bom? Para cada propriedade, faz um resumo. Raio atômico, cresce, cresce nas famílias em tal sentido, nos períodos em tal. Afinidade eletrônica, a mesma coisa. Então, para cada propriedade periódica, faça um resumo com o seu, com a tendência de crescimento ao longo das famílias e dos períodos. e aí resolva, quer ver? Esses dois exercícios aqui, os três, um, dois, três, eles são exercícios batata para poder fazer uma boa prova. Tá bom? Beleza? No caso das ligações químicas, só para finalizar aí, mais três minutinhos eu finalizo, eu não vou nem escrever, eu vou só passar e depois vocês pegam a aula e dão uma olhada de novo. No caso das ligações químicas, você ficar atento à regra do octeto, evidentemente, saber o que ela é, que os elementos se estabilizam com oito elétrons na camada de valência, exceto elementos químicos que têm um número atômico muito pequeno, que se estabilizam como o hélio igual a dois, é a única exceção. Tá beleza? Entender o que é uma ligação iônica, entender, ó, ó a minha fala, entender o que é uma ligação iônica, entender o que é uma ligação covalente, entender o que é uma ligação metálica, né, o que é, o que ela é, o que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente, o que é uma ligação metálica, né, e evidentemente eu tenho aqui, deixa eu pegar pra cá, ele tá aqui nesse quadro aqui, ó, e evidentemente, opa, depois eu posso até mandar esse quadro aqui pra vocês, só que tem algumas coisas aqui que ele não, que não cabe muito ao de vocês, mas esse pedaço aqui sim, ó, e evidentemente, ó, montar as fórmulas, a fórmula unitária para compostos iônicos e as fórmulas, né, de unitária e de Lewis, acaba sendo pra todo mundo, e a fórmula de Lewis, estrutural e molecular para compostos covalentes, né, no caso da fórmula unitária, você tem, que é pra o composto iônico, você tem um cátion, um ânion, faz o cruzamento das cargas, e você obtém a fórmula unitária, ou seja, qual é o mínimo de cada elemento presente na minha fórmula. Já nos compostos covalentes, você tem a fórmula de Lewis, que também se aplica aos iônicos, a estrutural e a molecular. Estrutural, você precisa representar as ligações covalentes, que são compartilhamento de elétrons, por meio de tracinhos. Simples, quando apenas um par, dupla, cadê, eu fiz um exemplo, aqui, dupla, quando são dois pares, e tripla, quando são três pares de elétrons. Cada tracinho representa um par. Isso daqui não é uma ligação tripla, isso aqui são três ligações simples, elas estão separadas. Para ser tripla, os pares eletrônicos, eles têm que fazer isso aqui, como por exemplo, no N, no N2. Eles têm que estar posicionados assim, isso é uma ligação tripla. Tá bom? E representada por três tracinhos. Isso daqui vocês não precisam saber, que é a geometria, que não vem ao caso agora, e a fórmula molecular, que é simplesmente você contar quantos átomos tem ao todo. Então, molecular, um nitrogênio, três hidrogênios, NH3. Beleza? Eu acredito que isso a gente consiga, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, não, isso, isso a gente consiga vencer o capítulo de número nove. Beleza, pessoal? Opa! Tranquilo? Beleza? Para todo mundo? Então, olha só, hoje à tarde eu vou fazer a lista de exercício, fazer a lista para vocês, e vou enviar, assim que estiver pronto, que eu publicar lá na aula, eu mando uma mensagem no grupo, fala assim, pessoal, tá lá, peguem a lista para reforçar aí, para estudar um pouquinho mais. Mas só seguir aquele roteiro lá da, que o Danilo mandou para vocês, que vocês vão ter uma excelente prova. tá bom? Então, qualquer dúvida, só me perguntar, minha boca está muito ruim para falar, me perguntar no WhatsApp, tá beleza? E é isso, tá bom? Quem tiver ok, ok, pode dar um tchau, quem tiver alguma coisa para perguntar, pode perguntar ainda. Tchau, professor. Então tá, tchau pessoal, desculpe não ligar a câmera, mas eu estou, tchau, eu estou, estou com a cara muito inchada para ligar a câmera. Tchau. tchau Melissa. Tchau. Tchau. Obrigado.